Chega mais torcida gloriosa, bem-vindo a mais um Plantão Glorioso nessa segunda-feira e hoje a gente vai falar do clássico Botafogo e Flamengo e informação do repórter Renan Moura, do jornalista Renan Moura de que o Flamengo vai manter a equipe que jogou contra o Resende informação importante para esse clássico de quarta-feira se acontecer pode o Campeonato Carioca ser paralisado a qualquer momento e outra informação galera é a vinda, é a sondagem e a negociação que muitos dizem que já está quase sacramentada do Botafogo com o Rafael Carioca galera aí você está feliz da vida né que isso Rafael Carioca deixou de jogar no Grêmio e está vindo para o fogão não, não é esse não meus amigos, não é esse não que aliás é botafoguense né mas não é esse não é um lateral esquerdo que não serve nem para o Vitória nem para o Vitória da Bahia o cara serve mas serve para o Botafogo a gente vai falar sobre isso mas primeiro vamos lá Botafogo e Flamengo quarta-feira 21h35 da noite a transmissão recomendo a da Botafogo TV sempre estarei lá participando também juntamente com todos vocês aí na audiência e o Flamengo segundo o jornalista Renan Moura manterá o mistão o time misto que vem inclusive fazendo um bom Campeonato Carioca o Flamengo é vice-líder do Campeonato Carioca com nove pontos, quatro jogos três vitórias, uma derrota apenas para o Fluminense né e nesse mistão jogadores que são entre sub-23 alguns até mais jovens né jogadores que já vêm se destacando como o Gomorra, Mateuzinho o Rodrigo Muniz que é artilheiro vem fazendo gol mas a probabilidade de que Pedro, Vitinho e até o Michael sejam relacionados para essa partida é muito grande eles entraram eles jogaram a partida contra o Rezende especialmente o Pedro e o Vitinho que fizeram uma boa partida então o mistão do Flamengo está confirmado segundo o jornalista Renan Moura para enfrentar o Botafogo uma espécie de alívio também né galera não vamos bancar aqui tinha que ser o titular tinha que ser o titular se fosse a gente ia ter que enfrentar de gol para gol de qualquer jeito afinal de contas é o Botafogo Flamengo e como muita gente falou na live que eu fiz com o Anderson Mota no domingo o Botafogo com seu pior time da história perdeu para o Flamengo de 1 a 0 e empatou de 1 a 1 no Campeonato Brasileiro com o pior time da história então não é também lá essas coisas a gente já tem um jogo muito difícil contra o rival superior mas o Botafogo teria que partir para buscar a vitória até porque a situação do Campeonato Carioca não permite perder ou empatar e aí chega essa informação de que o Flamengo vai com essa equipe mista que metade dos jogadores já vem jogando o Campeonato Carioca vem fazendo um bom campeonato para jogar contra esse Botafogo que está se remontando que deve ter retorno de alguns jogadores que não atuaram contra o Vasco ainda não o Pedro Castro o Ronaldinho não sei nem dizer a situação em que ele se encontra fisicamente mas já acredito que também não retorne contra o Flamengo e a gente tem a expectativa de Gilvão formar a zaga com o Canu já nessa partida contra o Flamengo e a manutenção do PV que foi bem a manutenção do PV é importante falando sobre a manutenção do PV e sobre a lateral esquerda galera é um absurdo para quem tirou tanta onda como o Eduardo Freeland que acabou esse negócio de contratação aleatória não tem mais isso não as contratações serão 4 ou 5 contratações para agregar o Botafogo precisa de um lateral esquerdo de fato mas de um lateral esquerdo que venha para pelo menos ser sombra de alguns dos que estão lá galera a gente tem Hugo e PV da base e o Guilherme Santos que briga com a balança e com o departamento médico a temporada quase toda então a gente precisaria de um lateral esquerdo para ser titular absoluto as informações que chegam desse Rafael Carioca é que ele é inferior ao tal do Léo Leukovic que o Botafogo queria também do Vitória não sei que amor é esse que tanto craque que tem lá na lateral esquerda do Vitória que nem o Vitória quer segurar não deu certo com o Leukovic então pega o outro que tem lá que é o Rafael Carioca que está sendo dispensado o cara tem contrato até final de 2021 e nem o Vitória quer o que não serve para o Vitória que quase caiu para a Série C e está servindo para o Botafogo qual é o critério de contratação Freeland para trazer um camarada desse investe no PV e no Hugo para trazer um camarada desse qualidade duvidosa que não serve para lá investe no PV e no Hugo e espera a oportunidade de trazer um lateral esquerdo mais experiente com mais qualidade sem condições isso aí pode chegar arrebentar pode a probabilidade é pequena galera se ele não arrebentou lá ele está sendo dispensado lá ele vai vingar aqui essa novela a gente já viu no ano de 2020 inteira a gente falou isso o ano de 2020 inteiro não o cascado talvez jogue bem aqui já foi da seleção mas o Kevin no Guarani quem sabe vinga aqui então essa história de quem sabe vinga aqui não deu e vai continuar não dando certo então esse critério de contratação está muito esquisito para a lateral esquerda espero que não dê certo e se der certo torcer para que arrebente aqui no Botafogo mas é sempre assim a gente não traz um cara que esse vai resolver o Jonathan tem uma situação favorável o ex-atlético paranaense o salário é um pouco alto sim porque é um jogador que veio de uma equipe que ganhou Copa Sul-Americana Copa do Brasil não vinha sendo aproveitado nas últimas partidas lá no Atlético Paranaense mas ainda assim chega com moral no Botafogo agora esse Rafael Carioca confesso para vocês não tenho referências boas quase nenhuma dos torcedores do Vitória com quem eu tive oportunidade de conversar ok vamos aguardar o desfecho mas o Botafogo precisa de um lateral esquerdo para ser titular e não é esse camarada aí tá se for para manter esse camarada eu prefiro apostar na nossa base no PV que fez uma boa partida contra o Vasco e no Hugo que vinha jogando um pouco mais tímido mas é aposta também e pelo menos é da base pelo menos é da casa e o custo é bem menor galera fico por aqui com essas informações pintando informação nova a gente traz amanhã no nosso plantão glorioso com a Patrícia Andrieto aquele abraço e saudações ao Vinegras